E aí pessoal do YouTube, aqui é o Álvaro Preto passando só pra dar um aviso. No vídeo anterior eu tinha falado que eu consegui minha guitarra antiga e tal, tô negociando, beleza. E ganhei um presente de um amigo, depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, mas eu ganhei uma Floyd, modelo Ibanez mais simples. Mas mesmo assim, sendo a mais simples, ela deve estar uns 400 reais e eu ganhei esse presente aí, tô compartilhando aí. Assim que tiver montadinha e tudo, aí eu mostro. Ela não vai ficar perfeita, tá? Até porque eu quero que as marcas de uso, os arranhões, os amassados, as pancadas, fiquem na guitarra, entendeu? Mas fora isso, tô ansioso pra tocar, pra lembrar como que era há quase 10 anos atrás. Bom, por isso é só, se inscreve aí na bagaça e falou!